As disputas de cinturão são o auge dos esportes de combate e não é diferente com o MMA, são as maiores lutas da carreira dos atletas e também muito importantes para as organizações que as colocam sempre em posição de destaque nos cards mas nem sempre essa importância toda é traduzida em qualidade de trabalho especialmente quando a gente fala dos juízes e jurados por isso, seguindo a sugestão do Sérgio Araújo e do Paulo Bueno Câmara nos comentários do último vídeo o top 6 dessa semana vai elencar os maiores garfos em disputa de cinturão no UFC veja bem, o termo garfo aqui não é usado para falar que houve má fé ou intenção de prejudicar alguém mas sim para tratar de lutas que são controversas que tiveram resultados disputados pelo público em geral e também pela crítica especializada dito isso, vamos à lista começamos a nossa lista com o garfo light não que o erro tenha sido pequeno pelo contrário, na verdade é capaz de ter sido um dos maiores erros aqui presente mas é que não alterou o resultado final em 2002, Murilo Bustamante tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um cinturão de categoria no UFC isso exclui, é claro, o pessoal que já tinha ganhado torneios da organização nos primeiros anos do evento poucos meses depois, Bustamante fez a sua primeira defesa de cinturão contra o medalhista de prata olímpica no wrestling, Matt Lindland essa luta foi o combate principal do UFC 37 logo no início da luta, Bustamante encaixou um armlock justíssimo do qual Lindland só poderia sair dando os três tapinhas e foi exatamente isso que ele fez só que Big John McCarthy não parou a luta e depois de um tempinho ali de confusão acabou reiniciando o combate forçando o Bustamante a continuar lutando o brasileiro foi lá e finalizou o Matt Lindland de novo dessa vez no terceiro round e com uma guilhotina a luta ficou infamemente conhecida como Double Tap Fight ou a luta dos dois tapinhas sinalizando, é claro, pro fato de que Bustamante teve que finalizar duas vezes pra valer uma seguimos aqui falando das lutas das antigas pra tratar do duelo pelo cinturão dos pesos pesados entre Buzz Ruten e o saudoso Kevin Randleman que aconteceu no UFC 20 em maio de 1999 Ruten chegou a disputa de cinturão vago sem saber o que era derrota nos últimos cinco anos ele não perdia em suas últimas 20 lutas e enfrentar Kevin Randleman no auge da sua forma física e técnica mas Kevin Randleman mostrou logo de cara que ser seis anos mais jovem que o rival faria bastante diferença e iniciou aquilo que seria a tônica do combate durante todo o tempo regulamentar Randleman queda, fica por cima, machuca o rival no ground and pound e Buzz Ruten enquanto isso tenta, na maioria das vezes sem sucesso fazer alguma coisa por baixo quando a luta terminou, todos cobrindo o evento presentes e acompanhando a luta pelo pay per view achavam que seria uma vitória tranquila para Kevin Randleman mas não, Buzz Ruten foi declarado vencedor em decisão dividida dos juízes mas El Guapo, como ele também era conhecido, não ficaria com esse título por muito tempo ele se aposentou e vagou o título dos pesados do Ultimate meses depois após conviver por anos com lesões crônicas Dominique Reis chegou invicto e cercado de expectativas para aquela que até segunda ordem é a última defesa de cinturão de John Jones nos meio pesados o devastador mostrou que não estava para brincadeira e logo de cara botou muita pressão para cima de Jones alguns até consideram que ele conseguiu um knockdown embora haja margem para a discussão de que a queda de John Jones tenha sido forçada por um escorregão a luta seguiu no ritmo do desafiante até o terceiro round quando uma história que já tinha se desenrolado no épico contra Alexander Gustafson voltou a se repetir John Jones começa a crescer nos chamados Championship Rounds o quarto e quinto rounds foram claramente para John Jones mas para muita gente acompanhando não foi o suficiente para desfazer o estrago dos três primeiros rounds parecia então que depois de ser desqualificado de forma duvidosa contra Matt Hamill e bater na trave contra Gustafson e também Thiago Marreta John Jones finalmente tinha encontrado a sua primeira derrota legítima no MMA mas não foi isso que rolou a decisão foi em favor do campeão e não foi só esse resultado que deixou muita gente indignada é que ele aconteceu de forma unânime com um juiz o Joe Solis chegando a marcar quatro rounds a um em favor do Jones o principal argumento estatístico para garantir a vantagem de Reis na luta é o fato dele ter levado a melhor nos golpes significativos durante todo o combate mas também se você olhar individualmente round a round quando o Lyoto Machida simplesmente obliterou Rashad Evans e conquistou o cinturão dos meio pesados o comentarista Joe Rogan decretou sejam bem-vindos à era Machida isso se traduziu nas odds ou cotações de casas de aposta que colocavam o dragão como favorito em 4 ou 5 para 1 na luta contra o compatriota Maurício Shogun a sua primeira defesa de cinturão quando a luta começou no entanto o que se viu foi um combate muito mais equilibrado do que apontavam as previsões e um campeão que por muitas vezes tinha um jogo difícil de ser desvendado com dificuldades de leitura do rival Shogun abusou dos chutes baixos e golpes na linha de cintura marcando Machida que por sua vez foi muito bem nas defesas de queda e quando conseguiu executar a sua marca registrada os contra-golpes certeiros mas os números ficaram de forma absoluta ao lado de Shogun que teve mais que o dobro de golpes significativos lançados e conectados em uma luta que não teve quedas ou knockdowns o maior ponto de discórdia de todo o combate é a marcação de 10 a 9 em favor de Lioto pelo jurado Nelson Hamilton problema aí é que esse round teve apenas 11 golpes conectados 10 por Shogun e somente 1 por Machida ao final da luta Lioto foi declarado vencedor de forma unânime um resultado que deixou até mesmo o campeão surpreso tanto que ele não se opôs a uma revanche imediata contra Shogun como todo campeão dominante que passou pelo UFC muito se especulou quando o George St. Pierre cairia embora o canadense tenha sido surpreendido por Matt Serra bem no início do seu reinado uma derrota que aliás ele fez questão de vingar com requintes de crueldade e olha pra muita gente esse dia chegou no UFC 167 o card que marcou o aniversário de 20 anos do UFC e o homem a ter em tese conseguido esse feito foi Johnny Hendricks antes de sair do UFC com 6 derrotas em 8 lutas Hendricks foi um dos mais temidos nomes dos 77kg nocauteando todo mundo e usando muito bem seu wrestling de bicampeão da NCAA pra garantir vitórias importantes na maior luta da sua carreira Big Rig mostrou a sua melhor forma até então e o seu estilo foi um quebra-cabeças difícil demais até pra Rush desvendar Sampierre se notabilizou por abusar do wrestling contra bons strikers e jabear por 25 minutos se preciso contra grandes wrestlers mas o que fazer contra um wrestler de altíssimo nível e com mãos tão pesadas quanto qualquer power puncher? ficou claro que a resposta era tentar e tentar mas sem a mesma efetividade de outros momentos não é que Sampierre tenha feito uma luta ruim pelo contrário, ele fez uma boa luta é que na opinião massiva de gente que acompanhou a luta na época e reviu depois, Johnny Hendricks foi melhor Big Rig, aliás, foi declarado vencedor por todos os veículos de imprensa que deixam seus resultados no site MMA Decisions algo raríssimo em lutas que são controversas ou que tem decisões divididas GSP até conseguiu uma queda a mais que o rival mas teve menos golpes significativos ao longo de toda a luta e saiu com a lataria bem mais danificada do que Hendricks ao fim da luta, com a vitória na sacola George Sampierre anunciou sua aposentadoria do MMA se Frank Edgar fosse um time de futebol eles seriam do tipo do Botafogo de Garrincha ou do Santos de Pelé daqueles que atacam e deixam atacar se o adversário fizesse 6 gols, não tem problema a gente faz 7 por isso mesmo, The Answer sempre esteve em lutas cujos resultados foram debatidos à exaustão e teve somente 3 adversários nas 6 lutas de cinturão que fez nos pesos leves ou seja, sempre rolou revanche houve debate quando ele enfrentou o BJ Penn também contra a Gray Maynard mas nada se compara às polêmicas de quando ele lutou contra Benson Henderson o primeiro confronto da dupla rolou no Japão na volta do Ultimate ao país após mais de 12 anos e terminou com vitória do desafiante em decisão unânime dos jurados o resultado foi bastante contestado e engatilhou uma revanche imediata entre eles marcada para o FC 150 em agosto de 2012 e foi nesse evento que rolou o garfo que nessa lista fica com o primeiro lugar o que se desenrolou no octógono foi uma verdadeira luta à la Frank Edgar na qual o rapaz de Tom's River, New Jersey já praticamente começa com o nariz sangrando mas também não para de avançar e atacar no fim das contas com base nas estatísticas Frank Edgar levou a melhor nos rounds 2, 3 e 5 enquanto Ben Henderson foi melhor no primeiro round e também no quarto só que nas papeletas dos jurados Ben Henderson foi declarado vencedor novamente dessa vez em decisão dividida é bem verdade que na comunidade do MMA tem bem mais gente que concorda com o resultado dessa luta do que daquelas que eu coloquei no número 2 ou número 3 nessa lista só que o motivo para Edgar e Henderson 2 aparecer no primeiro lugar é justamente a saia justa que ficou o UFC após a realização desse combate com Edgar estando envolvido em muitas lutas contra poucos adversários nos últimos anos e principalmente sem apelo para uma trilogia imediata em que uma das partes havia vencido duas vezes mesmo que de forma contestada o UFC acabou negociando com Edgar uma descida para o peso pena uma categoria que muita gente aliás já dizia que ele devia estar lutando há mais tempo pelo seu porte físico e peso natural e aí Edgar vindo de duas derrotas seguidas na categoria de cima desceu para os 66kg com um title shot desafiando o então campeão José Aldo e é isso essa é a nossa lista de hoje você concorda? discorda? acha que faltou alguém? diz aí nos comentários se você ainda não é um wrestler All-American junte-se agora ao nosso clube de membros para isso basta clicar no botão azul que fica aqui bem embaixo do vídeo e você além de inúmeras outras vantagens vai concorrer mensalmente a camisetas exclusivas do sexto round como essa aqui que eu estou usando ou qualquer outro modelo do nosso cardápio que você quiser aqui do lado vai aparecer uma playlist com todos os vídeos da série top 6 para você maratonar beleza? valeu um abraço e até mais